Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Criança e Clássica no canal Quem fala com vocês é o Oxi Jesus e bem E a missão de hoje é falar sobre esse sistema de recompensa aqui do Cisne Negro, tá? Da Pet Rose, tá bom? Então esse CR aqui, ele é belíssimo, vocês estão vendo aqui o visual masculino, tá? Bem legal aqui no DIN, com as cores muito fortes Um estilo bem interessante, essa máscara é bem bonita na minha opinião Essa asa única aqui, né? Mas vamos ver agora em personagens femininos Bom, aqui é a versão feminina, né? Como vocês podem ver Inclusive, acho a feminina ainda mais bonita que a masculina, tá? Acho que combina super a rosa em vez da máscara Nossa, acho de uma finesse tão legal, sabe? Vale mencionar antes que eu esqueça que esse é um dos poucos CRs do game Na verdade, eu sou o segundo nessa altura de que eu tô gravando o vídeo Que tem uma animação própria quando você tem o pacote todo equipado Dá uma olhadinha aí pra vocês verem como é que é essa animação Muito interessante, né? Bom, ele é um pacote Season 7 Significa que com 4 peças equipadas, você ganha 2,5 de resistência à contaminação E mais 215 de ataque especial Com 8 peças, você ganha mais 5% de MP recuperado E também 2,5 de recuperação Com 10 peças, você ganha mais 400 de ataque e 2,5 de recuperação E por fim, com 12 peças, você ganha 3% de acerto crítico E mais 1000 de dano na Lança Infernal Individualmente aqui, o Elmo dá dano crítico em 3% Defesa 50 A cota Lança Infernal com seu dano em 140 e dano crítico em 3% A calça dá HP recuperado em 4% Vitalidade 40 A luva dá dano em 140 e ataque em 40 As botas dão o MP recuperado em 4% e aumenta os atributos em 17 A capa aumenta o seu ataque em 40 e seu acerto crítico em 3% O efeito de rosto aumenta os atributos em 17 e o MP recuperado em 4% O efeito superior visual, ele aumenta o MP recuperado em 4% e dano crítico em 3% O efeito inferior visual, ele dá ataque 40 e defesa 50 O efeito de braço aumenta a recuperação de ataque do pet em 2% e o HP recuperado em 4% O efeito de rosto aumenta o dano da Lança Infernal em 140 e o ataque em 40 E por fim, a arma te dá os atributos gerais todos mais 30 e acerto crítico em 3% Tá bom? Bom, a pet é Rose Meu nome é Rose, a bailarina à beira da perfeição O ataque dela tá aí na tela pra vocês Como vocês podem ver, ela é um pet muito requisitado Porque ela tem essa puxada tão forte, cara Que ela arranca os inimigos do lugar e joga pra outro com um avião na cidade incrível Ela tem um dano bom também, mas ainda não supera a Sherbet com uma melhor Season 7 Mas ela 100% vale a pena pra quem quiser o 7 em si E aí, me fala aí se você gostou desse SR, comenta aqui embaixo, tá bom? É isso meu povo forte, abraço e até a próxima Ui Tchau Tchau Tchau